Olha gente, agora eu vou mostrar um caso revoltante que aconteceu em Machado, aqui no sul de Minas. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Um cachorro morreu depois de ser agredido por um homem. Segundo o suspeito, o animal que vivia na rua entrou na casa dele e se escondeu em um guarda-roupa. Antônio Cláudio Gomes de Oliveira, de 53 anos, esse homem aí, ó, de camiseta verde, ele teria usado um rodo para agredir o cão que morreu pouco depois. Uma mulher que passava pelo local viu a cena e chamou a polícia. Antônio foi levado para a delegacia. Vamos ver mais detalhes, balança. A morte do cachorro causou revolta. O suspeito de matar o animal é Antônio Cláudio Gomes de Oliveira, de 53 anos. Segundo essa testemunha, o homem usou um rodo para espancar o cão até a morte. Essa voluntária de uma associação de proteção animal passava pela porta da casa de Antônio quando viu o homem agredindo o cachorro. Ontem vindo trabalhar, entrando na avenida do Dr. Renato Azeredo, deparei com um senhor tirando da garagem da casa dele com um rodo de puxar água um animal de pequeno porte e ele já estava assim, praticamente quase morto. Ela se aproximou e questionou o homem. Parei e cheguei perto dele e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou que aquele pequeno animal tinha invadido a casa dele e não estava querendo sair. Então ele estava colocando o animal para fora. Mas o animal está quase morto. Ele falou assim, é, ele não está querendo sair, é dessa forma que ele vai sair. A mulher tentou socorrer o animal, mas ele acabou morrendo. Eu peguei o animal no colo, ele já estava praticamente quase morto e não deu tempo de fazer nada, não deu tempo nem de correr para os veterinários que prestam serviço para a nossa associação. Aí eu solicitei a polícia, a polícia veio até na casa dele e fomos todos nós para o quartel, para a delegacia, prestar o depoimento. No boletim de ocorrência, a versão que o suspeito deu para a polícia é que o animal entrou na casa dele e se escondeu em um guarda-roupa. O homem disse que teria tentado tirar o animal de lá, mas ele teria ficado agressivo e tentado morder o morador. Por isso, o homem teria usado um pedaço de pau para colocar o animal para fora. Ele ainda se justificou, dizendo que a testemunha viu apenas o momento em que o animal era colocado para fora da casa. Nas redes sociais, a repercussão do caso é grande. Uma mulher escreveu, quem tem coragem de fazer isso com o animal indefeso, tem coragem de fazer coisa pior com o ser humano. Esse monstro deveria apodrecer na cadeia. Antônio foi ouvido e liberado. A associação pretende dar seguimento no caso. Agora a gente vai guardar o laudo dos nossos advogados que prestam serviço para a nossa associação. Quatro Paz.